Hebreus 6 E vejamos se nós crucificamos o Filho de Deus novamente Vejamos se isso pode ser feito Você diz, não se pode crucificá-lo a segunda vez Veremos se podemos ou não A palavra de Deus é verdadeira, correto? É Hebreus 6.1 Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo Prossigamos até a perfeição Não ao lançar um fundamento do arrependimento E obras mortas e de fé em Deus E a doutrina do batismo em posição de mãos E de ressurreição dos mortos e do juiz eterno Isto faremos se Deus o permitir Vem, Paulo deseja informar que estas coisas aqui São absolutamente essenciais Batismos Imposição de mãos A ressurreição Segunda vinda Todas estas coisas são eternas Elas são absolutamente a verdade Agora observem Pois é impossível Leia comigo este versículo Eu quero que você leia comigo agora O versículo 4 Porque é impossível Que os que já uma vez foram iluminados E provaram o dom celestial E se fizeram participantes do Espírito Santo E provaram a boa palavra de Deus E a virtude do século futuro E recaíram Sejam outra vez renovados para arrependimento Pois assim quanto a eles Que de novo crucificaram O Filho de Deus E o expõem ao vitupério É essa a minha palavra ou a dele? O homem que vem ao conhecimento Recordem Eles nunca a tiveram Eles eram crentes fronteiriços Após termos recebido o conhecimento Da palavra de Deus Você adquire isso de um conhecimento De ler e vê-la E então a rejeita Então você é impossível Você em alguma ocasião Ser salvo Você leu isto agora? Vem Terem recebido o conhecimento da verdade Apenas você entende isso Você nunca a teve É como aqueles crentes que se foram É exatamente um tipo da jornada Este terceiro êxodo É apenas um tipo do resto deles Vejam Vejam lá atrás Deixe-me mostrar-lhes uma coisa Só um minuto Perdoem a expressão Vejam Israel tomou doze homens Um de cada tribo Cabeça denominacional E os levou para as margens da fronteira Da terra prometida E mostrou-lhes aquelas boas coisas por vir Que eles tinham E eles voltaram queixando que Nós não fomos capazes de fazê-lo Porém haviam dois entre os doze Josué e Caleb Disse que eles olharam na palavra Deus disse que é nossa E nós somos mais que capazes de possuí-la É isto certo? O que foi isso? Crentes fronteiriços Vem Na realidade eles nasceram na igreja Eles eram cabeças do povo Eles eram bispos Eles eram bispos Por assim dizer Eles caminhavam diretamente Para onde a palavra de Deus Estava mostrando o ser a verdade Ali está a terra Eles nunca tinham estado ali Eles não sabiam que ela estava ali Porém vieram para ver que estava ali Ali estava E Josué e Caleb foram E trouxeram um cacho de uvas E deixaram que eles comessem algumas delas E eles provaram da boa terra E então voltaram e disseram Nós não podemos fazê-lo Estão vendo? Nós simplesmente não podemos fazê-lo Eles deixaram a palavra de Deus Para fazer uma organização Estão vendo? E então quando se trata de muitas e grandes verdades Que parecem estranhas hoje Isso é estranho para eles Porque eles só têm sido ensinados por um ritual Nós não temos nenhum ritual senão a Bíblia Nós não temos nada senão a Santa Palavra de Deus E é nisso onde nos firmamos E é a mesma coisa que eles estão fazendo agora Eles têm uma igreja e eles creem em Jesus Cristo E dizem que o que fazem é coisas Mas negam a hora em que estamos vivendo Trazem de volta o mesmo provérbio novamente O homem sempre louva a Deus pelo que ele tem feito Olhando para o que ele faria E o que fará E ignorando o que ele está fazendo E sendo condenado por isto Estão vendo? Eles pensam Deus é maravilhoso Quão grande ele é O que ele vai fazer Ele virá e haverá um rapto algum dia E iremos ao lar E negando os próprios sinais e maravilhas Exatamente aqui no tempo em que as escrituras dizem Que ele estará fazendo isto Perdem de ver a coisa toda E Um 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 Legenda Adriana Zanotto